Isso é possível que a gente... Pissilar a gente... ...como você! Irmão, tibis, irmão, convivendo! Senhor, soco! E tudo o que você é por o Senhor! 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 Me dê também, assim, minha dor é só assim. Olha! Se acolinha! Flaminha! Veja em paz! Não dá-lồ do que você! Se acolinha! Versão que eu não aprendi! Se acolinhaípicas deіrentes eis de seu coração! Poxa igualmente... Amém! 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 Dizendo-se o seu nome... Mais diga-la, são produzidos de um nome. Ou essa coisa eu acho que não tente. Aleluia! Aleluia! Porta-Ve, Deus. Porta-Ve. Teste de perto, aimi, a me touchar... Fícil. Te conhecemos quem vai a tocar, vai. Quando você está presente, meu Deus, eu peço a Deus. Malgrat que você não tenha agitado, ele pode me louer com isso. Amém. 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 Mon Dieu Papa. Amém. 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 Você olha onde você tem me edificar a? Você Looks Chicken. Você vai começar o Granada? Você e Palmostrasso! Você e Palmostrasso! Você e Palmostrasso! E Palzentrasso você não recebe a muita peça. Está toda a brinquemente! Você e Palmostrasso! Você gostou... Você e Palmostrasso! Você e Palmostra, você e Palmostrasso! Você e Palmostrasso! Vêi-i, você e Palmostrasso! O que é isso? Amém. 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 Amém.